O DETRAN inaugura o posto exclusivo para atendimento de pessoas com deficiência aqui na unidade da Francisco Bicalho, no centro do Rio. O evento de inauguração contou com a presença do governador do Rio, Cláudio Castro, e o presidente do departamento, Adolfo Konder. Se Deus quiser um dia, chegaremos ao ponto onde não importará mais, Fabinho, se a pessoa é deficiente ou não, mas ela poderá entrar em qualquer lugar desse estado e é para isso que a gente trabalha todo dia. Obrigado, Deus abençoe e um bom dia a todos. Agora a gente começa uma sequência de entregas que, sem dúvida nenhuma, sob a sua direção, sob o seu comando, a gente ainda vai avançar muito mais. É, sem dúvida nenhuma, uma entrega de poder atender melhor o cidadão. Para saber quais os serviços oferecidos aqui na unidade, a matéria já está completa no nosso site. Eu sou Cícero Borges, para o Plantão em Foco.